Oi gente, bem-vindo! Silvia Matos aqui, para quem não me conhece, muito bem-vindo nesse canal Ensino Crochê. Você que gosta dessa arte, você está no lugar certo. E o passo a passo de hoje é esse lindo vestido, é o vestido junino, aproveitando a tendência de festas juninas, né? Na aula passada eu fiz esse croppedzinho, a parte de cima, que você pode usar como cropped e também como vestido. Para quem não viu ainda o vídeo, eu vou deixar abaixo na descrição o link, tá bom? Do passo a passo. Hoje a gente vai fazer a montagem, né? Que é o vestido. Esse vestido, ele veste de 4 até 7 aninhos. Ele é bem compridinho, ó. A minha filha tem 4 aninhos, porém eu sempre faço maior, né? O comprimento dele aqui tá quase na canela, para que possa usar bastante. Já fiz bem larguinha, porque na medida que ela for crescendo, pode ir desmanchando, se a pessoa quiser. Então, dá para aproveitar bastante a parte de trás. Dá para ajustar, porque é de cordãozinho. Então, ajusta bem no corpinho da criança. E é bem fácil de fazer, gente. Essa roupinha é bem rápido também. Tem o lacinho, já tem o passo a passo desse laço aqui também no canal, né? Que você tanto pode usar aqui, ó, no vestido na parte de trás, como pode usar no cabelo, tá? Eu coloquei aqui um bico de pato. Então, dá para você usar aí de diferentes formas. Na parte da frente também tem alguns modelinhos, né? Que usam assim, ó, de ladinho. Fica bonito também. Enfim, tem o passo a passo do cropped e tem o passo a passo do lacinho também. Eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá para as medidas. Ó, a saia ficou com 39, aproximadamente 40 centímetros, né? De comprimento. Aqui foi meio metro de tecido, tá? Eu usei o tecido crepe, mas você pode usar um outro tecido. O tricolino também fica muito bom. Eu já fiz bastante roupinha, esses vestidinhos. Eu uso bastante o tricolino. Dá super certo. E pode ser um outro tipo de xadrez também. Aqui as medidas do cropped, né? Eu já passei na aula anterior. 16 de comprimento por aproximadamente 20, 22 de largura. Esse tecidinho, gente, eu comprei apenas meio metro. Dependendo do comprimento que você for fazer, se for uma criança maior, eu acho que o ideal seria mais de meio metro, tá? Como a minha filha tem 4 aninhos, aí o meio metro é o suficiente, ó. Mas acho que até uns 7, meio metro dá tranquilamente, né? Para fazer. Essa parte aqui também você pode aumentar, se você quiser a partezinha do cropped. Então, é isso, meus amores. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dê o seu like aí, se inscreva nesse canal. Dessa forma você vai ser notificado toda vez que eu postar um conteúdo novo. Também você contribui aí no crescimento, no fortalecimento do meu canal e eu vou ficar muito feliz. Então, vamos lá para os materiais e o passo a passo. Gente, se você tiver também uma sugestão, né, algum modelinho que vocês gostariam de fazer, gostariam de aprender o passo a passo, pode deixar aí embaixo nos comentários, tá bom? Que eu faria o possível para trazer aqui para vocês. Vamos lá para a montagem do nosso vestidinho junino. Para fazer esse vestido junino, a gente vai precisar da parte de cima, que é o corpinho, né? Essa parte aqui eu fiz na aula anterior, que é o cropped rubi. Ela é bem simples de fazer. Então, eu vou precisar desse corpinho aqui, certo? Do tecido. Esse tecido, ele é um crepe, ele tem um metro de largura pelo comprimento, ó. O comprimento, que é o tamanho que vai ficar a minha saia, tem meio metro. Então, eu comprei desse jeito mesmo, meio metro de comprimento por um metro de largura, certo? Aqui, ó, a gente vai unir na outra lateral. Eu já passei aqui, já fiz uma costurinha aqui, ó, fazendo o acabamento. Fiz na máquina o zigue-zague, só para não desfiar. E coloquei a costurinha aqui, que eu vou puxar para franzir. Se você quiser, o que você pode fazer, gente? Você pode passar a costurinha aqui e colocar o elástico, né? Para quem não tem muita habilidade com costura, você só vai precisar fazer essa costurinha e a barrinha lá embaixo. E aí, essa costurinha, você passa o elástico por baixo, por dentro, né? E vai fazer a largura do corpinho, que é a cintura da criança, tá certo? Então, é bem tranquilo mesmo. Então, para quem não tem habilidade nenhuma com costura, é só levar a partezinha de cima, né, do croppedzinho. E o tecido para a costureira, que ela vai fazer aí, você vai passar também as medidas que você quer, tá certo? Então, aqui, ó, passei o zigue-zague para não desfiar. E aí, passei uma segunda costura com o pontinho mais largo, né, mais folgadinho. Então, por quê? Eu vou puxar aqui, ó, para franzir, certo? Aqui, ó, tem as duas pontinhas, as duas linhas. Eu vou pegar apenas uma e vou puxar, puxar para franzir, certo? Todo o tecido. Aqui tem que ter muito cuidado para não quebrar a linha. Aí, você vai franzir e ajustar ele para ficar na medida aqui da largura do cropped, tá bom? Porque aí, depois, a gente vai costurar. Então, aqui, ó, terminei de franzir toda essa parte, ó. Você vai ajustar bem, espalhar bem o franzidinho para que fique bem proporcional. E daí, você vai... Agora, eu vou passar uma costurinha aqui mais firme. Acho que eu vou passar um zigue-zague para ajustar aqui esse franzidinho, certo? E também, eu vou prender aqui as duas laterais, ó. As duas laterais da saia, pegar aqui de baixo. A barra, eu gosto de deixar eu fazer por último, porque depois que prender o corpinho, dá para ajustar, colocar no corpinho da criança e ajustar o tamanho, tá certo? Aqui, ó, eu vou passar uma costurinha. Então, aqui, ó, as laterais da saia. Eu vou passar uma costurinha aqui. Vou deixar uma aberturazinha aqui, ó. Para na hora que for usar, vestir, não dá trabalho para vestir. Então, se você prender até em cima, vai ter dificuldade para vestir, tá bom? A não ser que seja de elástico. Se você preferir colocar o elástico, aí você pode fechar até em cima, né? Porque vai... Na hora que você puxar aqui na cintura, ó. Na hora que você for vestir, vai dar para... É flexível. Vai dar para vestir com facilidade. Agora, se for só costura assim, não dá. Então, o ideal é que deixe uma aberturazinha aqui, ó. Agora, eu vou para a máquina. Eu vou passar mais uma costurinha aqui, né? Prender aqui a lateral, as duas partes, e já colocar a parte de cima, ok? Vamos lá? Eu passei a costurinha, né, o zigue-zague aqui por cima. E agora, eu vou colocar os alfinetes aqui, para depois passar a costurinha. Esse croppedzinho, gente, eu passei mais um... Eu fiz mais uma carreirinha aqui embaixo, que é onde eu vou colocar... Prender aqui, ó. Tá certo? Que eu vou passar a costura aqui por cima. Porque como era só os quadradinhos, então, não ia ficar muito legal se eu passasse a costura que ia ficar aparecendo. Por isso que eu fiz essa carreirinha aqui, ó. Por isso que eu fiz essa carreirinha aqui, ó. Que é tipo um biquinho, né? Que é um ponto alto, um ponto alto duplo e um ponto alto. E no quadradinho próximo, eu fiz um ponto baixo. Então, eu intercalei dessa forma, ó. Um ponto alto, um ponto alto alongado e um ponto alto. Próximo quadradinho, um ponto baixo. Então, é bem simples, tá bom? Mas se você quiser também fazer todo com ponto alto, pode fazer. Aí, ó. Aqui é a aberturazinha de trás. Aí, eu vou colocar os alfinetes, ó. Rente aqui com abertura, certo? E vou colocar onde que eu vou passar a minha costurinha prendendo essa parte. Então, eu vou colocar alfinetezinhos, ó. Até aqui, na outra pontinha, antes de costurar. Então, prendi aqui, ó. Toda a parte da cintura. E agora, é só ir pra máquina e passar a costurinha aqui. Ok? Ok? Então, aqui, ó. Prendi toda essa parte da cintura. E agora, eu vou colocar aqui, ó. Agora, é só colocar o cordãozinho. Eu vou colocar de cima pra baixo. Porque nessa parte de baixo, eu vou colocar um laço. O que que foi? O que que você quer aqui, hã? Eu tô contando três quadradinhos, ó. Um, dois, três. No quarto, eu passo o cordãozinho. Ó, o gatinho da Safira aqui querendo ajudar. Não! Esse é pronto, viu? Ele é bebê ainda. Então, ele é muito elétrico. O que que foi, Peredê? E esse tem nome e sobrenome, gente. A Safira colocou o nome dele de Davi Peredê. Olha aqui a fofura. Olha a coleira de crochê que eu fiz pra ele. Né? 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 Nossa peca! Vai bebê, sai! Ó, coloquei ele aqui abertinho em cima da cama pra vocês verem melhor como que ficou. Bem simples e fica muito lindo, gente. E esse laço, ele pode tanto usar no cabelo quanto aqui no vestido, né? Agora é só ajustar aqui a barrinha. Vou colocar no corpo da Safira e vejo também o certinho. Pelo menos abaixo do joelho, acho que tá bom. Né? Porque aí, conforme ela for crescendo, dá pra usar bastante. Bem lindo pra usar nessa época de São João. E dá pra usar também o ano inteiro, né? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse conteúdo, dê o seu like. Se inscreva se não é inscrito ainda. Compartilhe no grupo das crocheteiras no Facebook. Vamos espalhar essa arte do crochê pelo mundo. Na verdade, que é uma arte maravilhosa. E por hoje é só. Beijo de luz e até o nosso próximo vídeo. EU T . T . . . Obrigado.